Deu ruim o trem, né? Então quer ligar? E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada! Hoje eu não tô nada de boa. Nada de boa mesmo porque, mano... Vocês já viram aí no começo do vídeo que, mano, eu arrumei pra cabeça, né? Tipo assim, já deu ruim pra mim. Não sei se eu tô sendo cupim de ferro, não sei se eu tô sendo azarado, não sei se é o carro, tá ligado? Mas já deu ruim pra minha Amarok nova, já deu ruim, tá ligado? Ela já quebrou, já quebrou. Falei bem dizer, é isso, ela quebrou. E, gente, aconteceu o seguinte. Ontem à noite eu fui sair com a Amarok pra dar uma volta. Fui dar um rolezinho, ver as menininhas na rua, né? Pá, aquele rolezinho suave. E aí, mano, a minha sorte, que eu tava na esquina de casa, quando a Amarok, tipo, desligou do nada assim, mano, e não ligava mais. Aí eu falo pra vocês, eu entrei em desespero, eu entrei em desespero, porque eu acabei de comprar a caminhonete e já aconteceu isso. Tipo, já entrei em choque. Ai, meu Deus do céu, não dá certo, o meu negócio é andar de moto mesmo, entendeu? Todo carro que eu compro, acontece alguma coisa. Né, XJ, será que é coisa da XJ, mano? Jogou alguma praga, não sei, alguma coisa do tipo? Pode ser, né, XJ? Mas você não precisa ficar braxa, tá ligado? Eu comprei a caminhonete pra carregar você. Então não fica triste não, XJ6. Eu sei que, mano, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que mais cedo eu já pedi pra levar o carro pra oficina pra ver. E agora eu também vou precisar ver isso aí com quem me vendeu a caminhonete, porque eu mal peguei e já estragou. Eu vou mostrar aqui pra vocês um trechinho do que aconteceu com a caminhonete pra vocês entenderem, se liga aí. Aí, rapaziada, só pra vocês entenderem. Olha isso, mano. Tá ligado aqui, ó. Deu ruim o treino, né? Não quer ligar. Já mandei uma mensagem pro cara aqui. Me vendeu a caminhonete. Pra ver se ele consegue ajudar a nós, tá ligado? Não quer ligar, mano, ó. Verificar função safe, livro de borda aparece ali. Não quer ligar, ó. Bagulho louco. Vai dar, é ruim, hein? Treino aqui, ó. Parou de vez, rapaziada. Maroczona. Ai, ó. Que muita gente falou, hein? Que o Maroc talvez ia quebrar. Aí, ó. Agora quero ver, ó. Olha o que é. Tô mandando pra arrumar. Tá dando aquela mensagem lá. E, bom, seja o que Deus quiser que é agora, né? Agora esperar. Já vamos resolvendo aqui. Enquanto isso, eu vou ter que cobrar aí o conserto pro rapaz lá que vendeu a caminhonete pra nós, né? Vou ter que cobrar dele lá. Falar, e aí? Pagar? Não vai? Como que vai ser? Mano, quando isso aí, isso é triste, né, velho? Vou nem tentar ligar de novo. Como é que? Como é que estraga o negócio? Vou pegar aqui, né? Minha máscara. Minha chave. Minha jaca, casa nova. E é isso, né? Triste. Vocês viram aí, né? O que que aconteceu? Deixa um like aí pra me ajudar. Vai, deixa um like aí. Deixa um like aí. Se inscreve aqui no canal também. De qualquer forma, a caminhonete já tá arrumando. Eu mandei pra uma oficina de confiança minha. E eu aluguei um carro pra passar até a caminhonete voltar, né? Infelizmente, eu tive que alugar um carro. E eu vou mostrar ele aqui pra vocês. É um carro da hora. Porém, não é minha caminhonete. Eu tô triste, mano. Eu tô triste. Não sei se eu sou cupim de ferro mesmo, sabe? Eu sei que, mano, coitado da caminhonete. Mal chegou e já aconteceu isso. É triste, rapaziada. É triste. Ultimamente, eu tô meio azarado com essa parada de carro. Essa parada aí de caminhonete, sabe? Eu mal comprei o R8. Já me envolvi no acidente. O escape aqui que eu comprei, ó. Tá criando até teia de aranha. Ó, tá criando teia de aranha no escape, meu amigo. Tá triste a situação, sabe? Tá um negócio assim bizarro. E vamos rezar pro carro que eu aluguei não estragar também, né? Porque do jeito que eu tô sortudo, é perigoso fundir na minha mão. E ainda tem que arrumar ainda, né? O único que não estraga aqui, ó. É isso aqui. O Uno não estraga. Até porque ele tem uma escada em cima. É um carro de respeito. Não estraga, gente. Não estraga. Eu mal peguei a Amarok e já aconteceu isso. É um negócio bizarro. Então, vou mostrar aqui pra vocês o carro que eu peguei pra passar uns dias até a Amarok voltar da oficina. Depois eu vejo com o vendedor, porque ele vai ter que pagar. Porque, na minha opinião, mano, ele mal me vendeu o carro. E já aconteceu isso. Não é normal, né? Não é normal. E o carro que eu peguei aqui, ó, provisoriamente. Vou apresentar pra vocês. É uma Kia Sportage. Mano, é um SUV da hora, hein, véi? Sério mesmo. Eu achei da hora esse carro aqui, mano. Tipo, apesar dos apesar dos. Tô bem chateado aí com o que aconteceu na caminhonete. Mas esse Sportage aqui é um carro de patrão, né? É um carro bonito, mano. Olha aqui. Tipo, sei lá. Se é de patrão, não sei também. Eu sei que ele é meio esquisito, né? Parece, sei lá, o carro do meu vô, sei lá. A frente dele. Pá, né? Vamos mostrar ali dentro ali pra vocês verem o jeito que ele é, sabe? Esse aqui não tem o teto panorâmico. Tem uns Kia Sportage que tem o tetão de vidro aqui em cima. E esse aqui é... É de lata mesmo. É normalzinho, ó. O Kia Sportage. O motor dele parece que é flex. Então dá pra andar tanto no álcool quanto na gasolina, né? Eu prefiro minha caminhonete, que anda só no diesel. Eu prefiro minha maroc. Aí, ó. Flex. Tão vendo? Flex. Vamos entrar aqui dentro dele aqui pra gente ver os detalhes dele, né? Eu mal andei no carro, então vamos dar uma olhada. Vamos abrindo aqui, ó. O que que tá apitando aí, meu amigo? Pá de apitar, filho de Deus. Vai explodir. Ai, Jesus. É Kia, né? Vai explodir mesmo. Aí, ó. É só tirar a chave. Mano, bancão de couro. Tá ligado? Aqui, ó. Vamos ver se isso aqui... Nossa, isso aqui é pra erguer o banco, né? Legal, bacana. E pra descer o banco pra trás? É aqui, ó. Ô, poxa. Tô parecendo o Uno ali, mano. É. É um carrão, né, mano? É um carrão. Vamos ver o que mais que tem aqui dentro aqui, ó. Volantinho dele. Tem comandinho aqui de voz, ó. Comandinho de música, né? Dá pra multar aqui também. Aqui tem uns modos ali de pilotagem, eu acho. Não sei. Pra mexer no menu. Vamos ligar a chave pra gente descobrir. Vamos pegar essa chave aqui. Aqui a chave. Ai, para de apitar. Meu Deus, cara. Meu Deus! Vai explodir, mano. Tá, vamos fechar essa porta aqui, senão esse negócio não vai me dar paz. Aí, ó. E essa música aí? É música de corno, hein? Ah! Aê, consegui, mano. Vamos dar um acelerador. O louco! O louco! Mano, o motor dele é 1.6. Então, ele é forte. Eu não imaginei que ele tinha esse ronco aqui, não, ó. É, se demorar pra maracu ficar pronto, já deixa isso aqui solcando. Isso aqui faz barulho, hein, mano? Ô, louco, bicho! Cê é doido! Ó o painelzinho dele ali, ó. O painelzinho dele legal, né? É, moleque! Aqui, ó. Os comandos aqui do ar-condicionado. Tem aqui o multimídia dele. Vamos ver. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu, mano. Vamos colocar aqui nesse Navigator aqui. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha, tem um mapa, mano. Olha que legal. Legal, hein? Modo mapa. Vamos ver. Olha um... Da hora, hein? Estamos em Londrina ali, ó. Olha que legal. Top, hein? Reloginho aqui em cima. Pá! Né? Cambio automático, né? O câmbio dele é automático, ó. Faltou mesmo aqui aquele tetão panorâmico, né, mano? Faltou aquele tetão panorâmico aqui, ó. O que é isso aqui, mano? Isso aqui é o quê? Esse pedal, hein, mano? Cê puxou a feia. O que será que é isso aqui? Ah, freio de mão? Nossa, mas que... Raiz, né? Parece caminhão. Ó, nem a caminhoneta é isso. Sei que, mano, as aventuras aqui vai ser de que esportejo, porque a Amarok deu ruim. Aí que entra aquele negócio, né? Eu não sei se vocês, tipo assim, vai comentar, lógico que vai comentar, né? Porque já tinha comentário disso. Muita gente vai comentar que a Amarok só quebra. Ó, vamos ser sinceros. Se já quebrou logo de cara, né? Eu talvez... Eu tenho que concordar. Mas, de certa forma, o cara que me vendeu o carro também, ele devia ter falado que a caminhonete estava com algum problema. Cês não acham? Porque eu peguei a caminhonete há poucos dias. Eu acho que não deu uma semana. Não deu uns cinco dias, não sei. E aí aconteceu isso. Tipo, é meio bizarro, mano. Porque a caminhonetona é nova. Novinha e folha. Mas deu um pane desse, igual vocês viram no vídeo ali. Ela não ligava mais. Ela morreu no meio da rua. É um negócio, assim, chato pro coração. Chato pro coração mesmo, sabe? Porque eu tava muito feliz. Muito feliz mesmo pela essa grande conquista na minha vida. Um Amarok, mano. Um menino igual eu, que veio de um lugar pobre e nunca imaginou na vida que ia andar no Amarok nem que fosse dentro do camburão. Porque eu nunca sonhei em ser ladrão. Então, nem no camburão eu ia andar. E é complicado, né, mano? É complicado. Porque você mal comprou ela e já tá desse jeito. Já deu problema. Já começou o rolo. Eu, parece que eu tenho um imã pra problema, tá ligado? Um imã, né? É um negócio, assim, que... Não sei, mano. Eu queria compreender o que se passa, o que que acontece, sabe? Eu sei que agora, mano, o rolê vai ter que ser, ó, com essa braba aqui, ó. Que Sportage. Não sei se existe interesseira da Que Sportage. Eu acho que é meio difícil. Eu não sei que chegar numa mulher, assim, de 70 anos, né? Porque, ó, esse aqui, carro de tuzão da pega, mano. Até o Uno é um carro mais jovem que essa Sportage aqui. Vamos ser sinceros. Gente, isso aqui é bom pra, sei lá, pra rampar umas pedras, uns negócios assim, né? Porque é alto, né? Olha a altura desse trem. É alto pra caramba, mano. Bem alto, né? Mano, é isso. Aí, ó, deu ruim pra Amarok. Logo de cara. Não é zoeira. Lógico que não é zoeira. Pô, ele já tinha falado que a Amarok estraga, né? Eu vou fazer o quê? Aí junta um carro que estraga com o vendedor que não me avisa que o carro tá com problema. Aí dá nisso. Aí eu me ferro. Aí eu me ferro pra ficar pronta e a hora que eu ficar pronta eu vou ter que pagar, né? E aí eu vou ter que cobrar o cara que me vendeu ela. Porque estragar em poucos dias assim sinto muito, rapaziada, mas não é minha responsabilidade, mano. Não é minha responsabilidade. O carro na hora que estragou tava com o motor quente. Eu já tinha andado durante o dia. Tinha feito várias coisas. E aí simplesmente do nada BUM! Apagou e não ligava mais. Então, mano, é zica esse bagulho aí, né? Negócio louco. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Vou tá lendo o comentário de vocês. Quero ver o que vocês têm a dizer aí. Deu ruim, mas logo, logo, se Deus quiser ela vai tá de volta. Eu acho que não é nada grave até porque vocês viram que ela tava quase ligando mas não completava a ligação. Então não ligava, né? Então, tipo... Por enquanto ela só serve de lata mesmo, né? Porque ligar que é bom, nada. Bom, eu vou atualizando vocês aí conforme for acontecendo, né? Vamos ver o que eu vou aprontar aqui com esse carrinho aqui que eu peguei da locadora. E é isso. Fica ligado aí no canal. Tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia, outros seis horas da tarde. Eu vou presentear vocês lá no meu Instagram com uma moto. Então me segue lá no Instagram pra você participar que você tem chance de ganhar uma moto lá no meu Instagram que é Mike Moraes. Tá aparecendo aqui em cima. E bom, gente, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que tá aqui acompanhando e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma